Olá, cidadão! Esse programa informativo é um oferecimento da Prefeitura de Belo Horizonte em conjunto com o Governo de Minas Gerais. Esse programa tem o objetivo de ajudar você morador do município de Belo Horizonte, seja você um habitante novo ou antigo, a entender as novas medidas adotadas recentemente para manter você, seus familiares ou amigos seguros. No programa de hoje teremos duas lições para você. Não se preocupe caso um conhecido seu perca o programa de hoje, pois ele será repassado também às 10 da noite e será reprisado outras vezes nos dias de reprise, ou seja, às quartas e terças. Então vamos para a primeira lição! Imagine a seguinte situação, você está andando na rua tarde da noite, as ruas estão desertas pois todos estão dormindo, coisa que você deveria estar fazendo também, mas isso não vem ao caso. De repente você olha para trás e se depara com dois homens andando na sua direção, um deles portando uma arma de fogo ilegal e o outro um canivete. Os dois homens te abordam te ameaçando com suas armas, exigindo que você entregue todos os seus pertences. O que você cidadão deve fazer nessa hora é obviamente entregar seus pertences e fazer como os malfeitores mandam, a fim de não se ferir ou pior. Por conta de situações como essa que a Prefeitura de Belo Horizonte criou um toque de recolher obrigatório a partir das 10 horas da noite, qualquer um que seja pego andando nas ruas após esse horário será considerado um infrator da lei e tratado como tal, podendo levar uma multa de até 200 reais, ou cadeia caso seja encontrado material ilegal na sua posse ou se não tiver dinheiro para para pagar a multa o que irá te render de um a dois dias em uma cela de delegacia. Entendemos que essa mudança pode não agradar a todos mas queremos que entendam que é para o bem de vocês cidadãos, para proteger vocês de bandidos ou até mesmo coisas piores. Segunda lição. Como agir em caso de um possível encontro com uma instância de DAVO? Para você cidadão novo de Belo Horizonte ou que não presta muita atenção ao noticiário, DAVO se refere a um fenômeno nunca antes visto descoberto em nosso município. DAVO quer dizer Davílico ativo virtualmente orgânico, sendo que Davílico é uma palavra acunhada recentemente no ramo científico para se referir a todas as instâncias de DAVO, por isso DAVOs também podem ser chamados de Davílicos, que é o termo que iremos utilizar por razões de praticidade. A primeira coisa que você deve fazer é identificar o Davílico, e para isso iremos apresentar os tipos conhecidos para que você possa reconhecê-los caso encontre algum, mas saiba que um encontro com um deles é muito improvável. O primeiro tipo de Davílico é o mais simples, chamamos eles de tijolos. Pois sua aparência é muito similar à de um tijolo, estes são produzidos por outro DAVO conhecido como David que iremos conhecer mais tarde. O que você deve saber sobre os tijolos é que eles são completamente inofensivos pois são basicamente tijolos, porém exposição prolongada a eles não é recomendada, caso encontre um desses, relate na delegacia mais próxima. O segundo tipo de Davílico é o Daví, pequenos animais de aspecto artrópode vagamente similares a mariposas, estes Davílicos normalmente são encontrados em lugares escuros e úmidos, geralmente fábricas abandonadas. Estes DAVOs são potencialmente perigosos pois eles têm o hábito de roubar objetos e caso você tente pegar de volta, eles irão atacar. Caso você seja mordido por um Daví você deve correr imediatamente à clínica de emergência capacitada mais próxima para ser encaminhado a um centro de tratamento de vítimas de DAVO. Caso encontre um Davi, você deve chamar a polícia ou bombeiros para fazer a remoção da instância. O terceiro tipo de Davílico é o comunoliforme davítico, vulgarmente chamado de tornadinho. Esse Davílico assim como seu nome sugere se manifesta como um tornado em miniatura geralmente tendo entre 3 a 7 metros e meio de altura, não são diretamente perigosos, mas podem acabar te ferindo acidentalmente caso você chegue perto demais pois seus ventos têm força suficiente para arremessar um homem adulto longe. Estes Davílicos são bastante raros, e até hoje só foram vistos 12 deles desde o início registrado do fenômeno de AVO em 1990. Em todas as aparições de um tornadinho ele geralmente fica vagando lentamente em uma mesma região até se dissipar o que geralmente leva algumas horas, porém existem relatos de tornados entrando na casa de pessoas. Como foi o relato de um pequeno garoto que conta que um tornadinho tocou sua campainha e entrou em sua casa, porém isso não foi comprovado. O que torna a aparição de um tornadinho assustadora não é ele em si, e sim o que ele representa. A aparição de um tornadinho muitas vezes se seguiu da aparição de David. Cientistas e estudiosos que buscam entender o fenômeno acreditam que os dois possuam alguma conexão. O que você deve fazer caso encontre um tornadinho é simplesmente deixá-lo quieto e não se aproximar pois ele irá se dissipar em algumas horas, mas alerte as autoridades para que elas possam se preparar para... O próximo e último da Vílico que temos informação é o David. Infelizmente não temos informação concreta sobre sua aparência. Alguns relatam ele como se parecendo com uma mariposa gigante. Outros como um humanoide alto e com braços e pernas anormalmente longos e características de inseto, outros relatam ele como um... Nesse caso você encontre David em algum momento, o que é extremamente improvável de acontecer. Lembre-se de rezar. Uma das coisas que sabemos sobre esse misterioso deável é que ele produz os davílicos tijolos por meio de seu sistema digestivo. E não se sabe por que mais pilhas enormes de tijolos são encontradas em locais de natureza exuberante como a Lagoa da Pão... Esse foi o programa informativo de hoje, pessoal. Hoje aprendemos muito, não é? Semana que vem voltamos com mais coisas para aprender. Não deixe de assistir as reprises caso tenha perdido algum programa anterior. Tenha uma boa semana e até mais!